Alô, meu povo de Buritirana! É neste sábado, a partir das 4 horas, na Chácara do Meu Vô, Raimundo Pito, na entrada do Cocalinho, a nossa grande reunião com a nossa deputada estadual, Fátima Avelino, 15111. Não fique de fora, venha participar desta grande reunião, conhecer as suas propostas. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes! É 15111!